Você vai ver na edição de hoje, comoção no Vale do Jequitionha, enterrado corpo da menina de 11 anos, assassinada por um rapaz. Suzana teria sido morta a pauladas por um adolescente que a ameaçava pelas redes sociais. O suspeito confessou o ato infracional. No Vale do Rio Doce, IPM procura os suspeitos de participação em um crime na área rural de Aimorés. Vítima teria furtado uma gaiola com pássaro. A gente também vai falar de eleições. Cidades das regiões leste e nordeste se organizam para deixar as urnas prontas para o dia 2 de outubro. Shopping de Governador Valadares vai cobrar estacionamento para quem for ao estabelecimento de carro ou motocicleta. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record Obrigado.